Eu concordo com ela, Gilberto, eu concordo com ela. Primeiro, a comunicação com a população tem que melhorar muito. Segundo, tem que apresentar para a população melhoria significativa da vida das pessoas. Eu acho que a inflação caiu, o desemprego caiu, há um sentimento de que o país está encontrando eixo, mas é muito pouco diante do desastre que foi a destruição durante seis anos do golpe até o governo do Bolsonaro. Portanto, nós temos que melhorar as políticas públicas de saúde, de educação, de emprego, de melhorar o salário mínimo, criar emprego com uma política industrial, com o apoio, com o incentivo do Estado, garantir o apoio à agricultura familiar, pequena e média agricultura, os assentamentos, os trabalhadores rurais. E há uma questão central, Gilberto, que é garantir direitos para a nova classe trabalhadora que está uberizada, terceirizada e precarizada.